Nós estamos ferrados, completamente ferrados. A gente tem uma situação de inflação alta, em que a situação se complica primeiro para o setor industrial, a economia não dá sinais de reaquecimento, isso significa que essa quantidade enorme de desempregados no Brasil vai continuar assim. Resumindo, sem falar muito em economia, você está ferrado. Você que já não tem emprego vai ficar pior ainda. Aí vem o ministro da economia, bancado pelo senhor presidente da república, e diz que a culpa foi do auxílio emergencial. Isso é um absurdo. A culpa é de dar dinheiro para político, emendas parlamentares, a culpa é de um Estado inchado para caramba dos três poderes, gente ganhando dinheiro para caramba que faz a dívida interna do Brasil aumentar cada vez mais, governo que gasta muito, legislativo que gasta muito, judiciário que gasta muito, tudo inchado. E gente que merece ganhar não ganha nada. E não tem emprego. Nós estamos ferrados. Eles não falam nunca em cortar na carne do governo, por exemplo, cortar na carne do legislativo, por exemplo. Jamais falam nisso. Aí vem o ministro descaradamente falar que foi esse miserável auxílio emergencial que ele deu, que quebrou o Brasil. Isso é inaceitável. Não há economias que resistam a isso. E agora pensar em novo aumento de energia elétrica. Vamos falar com o cara Daniel daqui a pouco. Eu queria saber o seguinte. Por que que não usaram as termoelétricas antes, já que sabiam que ia faltar água? Hoje o boletim meteorológico, ele é corretíssimo. Você consegue antecipar com exatidão de quase 100% em meses até se vai chover ou se não vai chover. Porque a ANEEL não sabia disso, a agência reguladora não sabia disso, ninguém sabia disso. Isso é um absurdo. É um absurdo. De repente a gente deixar chegar os reservatórios a esse ponto, se você tem termoelétricas para ver que não está chovendo, aciona a termoelétrica e deixa mais água dentro dos reservatórios. E outra coisa, eu pedi imediatamente que ligassem para o CGE para saber quando vai chover. Porque vai chover, meu. Isso é uma coisa mais do que lógica. A chuva cai sempre no período em que ela cai. Talvez. Aí sim, se chegar no mês de chuva e não chover, aí é sinal para preocupação. Mas para encher o saco do povo, logo cedo, dizendo que vai ter outro aumento de energia elétrica, com esses aumentos abusivos, que é a Senel, andou dando por aqui. E tudo com a aprovação da ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, sempre ao lado dessas empresas de eletricidade aí. Sempre bancando essas empresas de eletricidade. Já na média da pandemia, o que se observou de cobranças de luz aqui em São Paulo, por parte dessa empresa de energia elétrica que o Dória trouxe em Goiás, sei lá por que, Eletropaulo era ruim, isso aí é pior que Eletropaulo. Piorou bem o serviço, que já era péssimo. Os caras cobraram uma enormidade. A grande discussão era por que eles estavam cobrando tanto e os reservatórios estavam lá na bica, lá em cima, estava vazando. Mais um pouquinho vazava de tanta água que havia nos reservatórios. E cobraram contas absurdas. Imagine agora que eles têm motivo para isso. Aí você acorda dizendo, olha, pode ter outro aumento de energia elétrica, uma hora vai estourar esse negócio aqui. Ninguém aguenta mais aumento de combustível, ninguém aguenta mais aumento de comida e ninguém aumenta mais aumento de qualquer coisa, energia elétrica ou qualquer coisa.